E lá, mulheré, vela, mulheré 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 E se não me queres, eu não te posso ver Graças a Deus, se não me queres, eu vou te dar Se não me queres, eu vou te dar Há outros homens que estão desesperados, verão Há outros homens que estão desesperados, verão Mas eu sei que não, vai a seu lado Vai a seu lado DJ Yeah, DJ Uh! Vai, vai, vai! Háblame, aunque tu no me quieras Hablame ni siquiera, para yo sentirme bien Háblame, aunque tu no me quieras Hablame ni siquiera, para yo sentirme bien Háblame, aunque tu no me quieras Y si no me quieres, yo no te puedo creer Que me importa yo, si no me quieres, yo voy ganando Si no me quieres, yo voy ganando Hay otro amor que está, desesperado está Hay otro amor que está, desesperado está Para que yo vaya a su lado Para que yo vaya a su lado Para que yo vaya a su lado Tú no eres el único amor Si no me quieres, yo voy Y yo también, pues ganando La bulla, la bulla, que estoy haciendo Pai Balón